Música Nós vamos começar agora a nossa última etapa do curso que são os passos para a elaboração do sermão expositivo temático mas eu quero recordar com você algumas coisas que nós já vimos para que isso fique muito claro que você entenda a sequência toda da nossa matéria falamos sobre a pessoa e as convicções do pregador a pessoa, figuras do ministério pastoral falamos também sobre as convicções do pregador sobre a palavra de Deus decifrando a mente do homem pós-moderno depois um outro capítulo importante eram as considerações gerais sobre a pregação o porquê e o como da pregação o P, ou melhor, os cinco P's da pregação os novos paradigmas da pregação os quatro alvos da pregação veja que são vários elementos isso tudo numa parte bem introdutória, conceitual para que você possa entender o que é fazer uma pregação expositiva temática e o que é pregar a palavra de Deus depois nós demos, e aí com parte muito prática com exemplos eu lembro que eu dei três exemplos dos três tipos de sermões você deve se lembrar, você deve ter aí no seu vídeo você pode recorrer a ele a hora que você quiser são três exemplos sobre o sermão textual três exemplos sobre o sermão tópico ou temático e três exemplos sobre o sermão expositivo ou temático e o que nós vamos fazer agora nessa última parte da nossa matéria é tornar a coisa ainda mais prática para que você saiba como trabalhar com o texto bíblico que você escolheu sob orientação de Deus para que então você produza um sermão expositivo temático e a partir daí então nós vamos falar sobre os passos para a elaboração do sermão expositivo temático e o primeiro passo que você tem que lembrar ou que você deve conhecer é um passo tremendamente importante porque a gente chama ele de pesquisa preliminar a pesquisa preliminar é tremendamente importante para que você então conheça tudo o que deve acontecer primeiramente você tem que conhecer a autoria do livro onde está inserido o seu texto a autoria quem é o autor quais as circunstâncias do autor qual o período histórico que ele estava para escrever e tanto para o fato que aconteceu com ele os contextos histórico social político econômico histórico envolve também a situação moral cultural e religiosa daquele autor aonde ele estava nessa questão da autoria ainda você deveria descobrir e você tem que estudar para isso você vai descobrir a teologia básica do autor por exemplo o autor Paulo que escreveu 13 cartas do novo testamento você sabe que ele é o autor de metade praticamente do novo testamento e aí a pergunta é a seguinte qual seria a teologia do apóstolo Paulo quando nós lemos por exemplo o livro de Gálatas capítulo 1 nós encontramos um versículo muito interessante que fala o seguinte estou admirado de que sejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para outro evangelho qual é a linha teológica do apóstolo Paulo há um livro muito conhecido pelos estudantes que tem o título seguinte Paulo apóstolo da graça então a teologia do autor é fundamental para que você possa entender e compreender aquele texto que ele escreveu peculiaridades sobre o autor como foi a sua chamada qual é o background dele como é que ele se colocou à disposição do senhor qual a sua origem e também o propósito ministerial do autor nessa pesquisa preliminar então você tem muitas coisas sobre autoria que você deve pesquisar bastante também você deve pesquisar sobre os destinatários destinatários isso é pessoas ou grupo de pessoas contexto histórico social político econômico moral cultural religioso peculiaridades dos que vão receber a carta ou que vão receber o livro a profecia são informações importantes para que você saiba com o que você está lidando que tipo de texto você está lidando e que tipo de destinatários receberam aquela carta ou aquela profecia ou aquele livro bíblico uma terceira parte na pesquisa preliminar é a pesquisa com relação ao próprio livro quais são os temas centrais do livro peculiaridades do livro qual é a síntese teológica quais são os paralelos teológicos quais são os paralelos culturais as consequências que esse livro traz para a leitura própria da bíblia então a pesquisa preliminar ela vai envolver você realmente no texto é isso que nós queremos que você conheça a autoria destinatários e também o próprio esboço do livro sobre o que o livro trata um dos parágrafos que esse livro trata vai ser o que você vai estar usando para pregação então é importante que você conheça tudo isso para que então a sua pregação seja realmente edificante e servindo para a glória de Deus a rádio transmundial é um veículo de comunicação presente em 80% do planeta e que tem como objetivo levar as boas novas do evangelho aos que não a conhecem bem como dar crescimento e maturidade cristã àqueles que desejam servir a Deus de forma integral mais informações em www.transmundial.org.br Transmundial para todo mundo ouvir A Faculdade Teológica Batista de São Paulo tem a satisfação de receber você para entrar em sintonia com a nossa ministração bíblica ministerial e abençoadora que vai fazer diferença em termos de educação teológica para a nossa vida fique em sintonia conosco aprofundando-se na palavra de Deus Muito bem estamos trabalhando sobre os passos para a elaboração de um sermão expositivo temático a primeira parte desses passos o primeiro passo é com relação a pesquisa preliminar então tudo que você possa saber sobre o autor é importante tudo que você possa saber sobre os destinatários é super importante tudo que você possa saber sobre o livro onde o seu parágrafo está aquele parágrafo que você vai pregar é importante também e aí o esboço do livro e também qual o local geográfico de onde ele escreveu e para onde ele escreveu essas são pesquisas importantes esse é o primeiro passo o segundo passo que nós vamos tratar agora é aquilo que nós chamamos de parágrafo predicável ou então a perícope perícope predicável isso é é o texto que você vai usar para expor a palavra de Deus e você precisa primeiro de ter uma definição o que é esse parágrafo predicável parágrafo que você vai pregar é uma sessão de um discurso que forma um sentido completo parágrafo predicável é um segmento do texto bíblico que contém afirmações ligadas por um mesmo tema geral e expressa uma ideia ou trata de um assunto único de uma forma completa então você vai escolher um texto esse texto normalmente em algumas versões bíblicas você vai encontrar ele bem destacado na bíblia e aí você vai perceber que ele é único que ele é o parágrafo que você vai pregar porque ele é completo ele tem uma ele tem o mesmo tema ele tem o mesmo assunto por isso é sermão expositivo temático pregação expositiva temática a delimitação desse parágrafo cada livro da bíblia é composto por unidades que tratam sempre de um assunto específico então quando se trata de um assunto ou um tema geral único que chamamos de parágrafos predicáveis você está então diante de um bloco de versículos que vai formar aquele conteúdo que você vai usar para a elaboração do seu sermão expositivo temático a primeira tarefa do expositor bíblico então veja bem é delimitar corretamente o parágrafo predicável uma vez que a abordagem de um tema deve ser feita à luz da explanação completa que o autor bíblico faz sobre ele naquele texto não é que você não vai encontrar mais nenhum texto que fale sobre amor somente lá em 1 João capítulo 4 não tem outros textos mas você vai pregar por exemplo em 1 João capítulo 4 então o que o autor fala sobre amor nesse parágrafo é aqui que você então vai ter que delimitar separar exatamente do versículo 3 ao 4 do versículo 6 ao 8 do versículo 1 até o 11 e a partir daí então você vai elaborar o seu esquema o seu esboço nesse parágrafo predicável tendo em vista a correta delimitação do parágrafo o expositor deve dar atenção aos detalhes do texto principalmente a sua pontuação isso é importante para que você não cometa nenhum deslize procedimento prático e familiarização com o texto nós já mencionamos que você deve ler o livro o livro todo pelo menos cinco vezes e o texto que você vai estudar você deve ler pelo menos cinco a dez vezes permitindo que a palavra penetre primeiramente na sua mente e no seu coração após cada leitura vai anotando qual a sua opinião sobre o tema geral uma hora você vai encontrar arrependimento outra hora você vai encontrar fé talvez outra hora você vai encontrar boas obras vai anotando a partir daí então a partir dessas diversas leituras você vai chegar a uma conclusão bom o texto está falando exatamente sobre isso use outras versões e outras línguas se você puder línguas originais ler o livro mais três vezes dividindo-o em porções isso é para você fazer o seu esboço mesmo cada porção será um parágrafo que você vai utilizar para pregação para o qual você vai dar um título então você vai estar bolando elaborando o esboço do próprio livro use um dicionário para compreender as palavras difíceis ou então use várias versões para que você então tenha facilidade de encontrar aquilo que o parágrafo está dizendo e finalmente use um dicionário de sinônimos para produzir uma paráfrase bem contemporânea com a sua linguagem inclusive contextualizada mantendo-se entretanto fiel ao texto bíblico confira sua paráfrase submetendo-a aos contextos isso é anteriores e posteriores o que que é isso quais são os versículos anteriores quais são os versículos posteriores ao seu parágrafo e veja se por acaso ele não está inserido também no assunto do contexto anterior ou posterior se não ele é uma unidade só então aqui você tem o texto pronto para você preparar a sua mensagem bíblica expositiva temática e aí o